Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção de Deus, o Senhor Ele te ama de uma forma, não tem nem como explicar, não tem nem como comparar, eu vou comparar o que o amor de Deus? Não tem, te olha aqui para essa vida, transcede o entendimento, não tem como você calcular o amor de Deus, o próprio escritor tentou ali expressar de alguma forma esse amor, ele não conseguiu achar palavras, sabe qual o termo que ele utiliza? Tal, tal o que? Tal maneira, vamos lá ver qual é o texto? João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira inexplicável, inigualável, incomparável, inconfundível, imensurável, não tem como, ele não conseguiu achar palavras para tentar, de certa forma, ali comparar o amor de Deus, então ele utiliza esse termo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho inigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, prove do amor de Deus, deixe Cristo entrar na sua vida, mudar, transformar, e você vai ver a libertação que ele vai proporcionar, trazendo vitórias, bênçãos e maravilhas na tua vida, deixe ele entrar, deixe ele entrar, ler a Bíblia, medite na Palavra do Senhor, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023, lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te!